E agora nós vamos começar fazendo três pontos altos com correntinha entre eles e duas correntinhas pra passar pra próxima laçadinha aqui dessa montanhinha que a gente fez de correntinha. Então, ó, mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior, quando a gente finalizou o amarelo. Eu vou achar aonde que eu terminei pra iniciar o próximo trabalho. Então, ó, eu arrematei aqui. Tá vendo que a gente consegue ver a pontinha desse nozinho? Então, eu venho e vou puxar um ponto baixo. Tem gente que puxa com ponto baixíssimo. Eu acho que o acabamento fica melhor com ponto baixo. Como eu já tenho um ponto baixo, eu não vou fazer três correntinhas pra cima pra dar o tamanho do ponto alto, porque senão, ó, vou até fazer pra vocês verem. Fica muito grande. Não fica o tamanho de um ponto alto. Fica o tamanho de um ponto alto duplo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só duas correntinhas. Eu venho aqui, eu desmancho. Deixei duas correntinhas. Entre um ponto alto e o outro, eu preciso de uma correntinha pra eu conseguir puxar esse daqui, esse outro ponto alto. Então, eu vou voltar, vou fazer mais uma correntinha aqui. Eu fiquei com um ponto baixo e três correntinhas, porque depois, na hora que a gente for arrematar, que a gente for juntar a carreira, eu vou juntar aqui nesse segundo, não nesse terceiro. Dou uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui. Certo? Deu certinho. Mais uma correntinha, outro ponto alto. Aí, agora são duas correntinhas pra gente conseguir chegar nesse próximo. E um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Mais uma correntinha... Ops, capô. Mais uma correntinha, outro ponto alto. Isso. E aí, vai seguindo assim. Duas correntinhas, três pontos altos. Com uma correntinha de intervalo entre cada um deles. Um ponto alto, correntinha, ponto alto. E duas correntinhas, mais um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Outra correntinha. Três. Então, sempre, ó, três pontos altos, entre eles, uma correntinha. Duas correntinhas pra criar esse espaço, pra gente conseguir ir abrindo o desenho dessa mandalinha. E aí, é só seguir até o final, aonde a gente vai juntar um no outro. E um ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Tenho três, duas correntinhas e seguiu pro próximo. E assim até o final. Bom, tô chegando no final. Então, pra finalizar a carreira, as duas correntinhas que faltam entre os pontos altos. Agora, lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que juntar na segunda correntinha? Então, conta aqui, ó, uma, duas, eu vou pegar aqui nessa barriguinha, pegou no meio da correntinha e puxa um ponto baixíssimo. Fechou. Deixa eu só tirar essa linha rosa que tá aqui, atrapalhando a gente. Pronto. E agora, eu vou fazer uma correntinha pra subir a carreira, venho aqui entre elas. Aqui, eu vou puxar um ponto baixíssimo. Então, eu dei uma laçada e essa mesma laçada que eu dei, eu já vou puxar ela aqui. Certo? Subir a carreira. Entre um ponto alto e outro, naquela correntinha que a gente fez de espaçamento, que daí vai ficar nesse desenho aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou subir três correntinhas agora. E uma, duas, três. E nós vamos fazer esse picôzinho, que é o detalhe da mandala, pra ela ficar com essa pontinha, pra quando a gente amarrar ela, ela ficar esticadinha, parecendo que ela tá realmente ampliando. Então, como é que eu faço isso? Eu vou puxar mais três correntinhas. Uma, duas, três. E aí, você tem que contar de trás, de frente pra trás, de trás pra frente, não sei. Tô atrapalhada agora. Contar uma, duas, três. Vou vir aqui entre a correntinha. Puxo. Ih, fiquei com duas laçadinhas, certo? Agora, eu vou fechar, como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo. Então, já tenho o picôzinho. Dou uma laçada, vou vir aqui e vou pegar um ponto alto. Esse aqui, ele fica meio estranho. Mas, quando a gente for juntar no final, ele vai dar certo. Então, a gente vai olhar aqui na mandala de longe, não vai saber onde que começou e onde que terminou. Então, não se preocupe se ele tá esquisitinho agora. Ele vai ficar só... é só agora. Depois, ele volta ao normal. E pra gente conseguir fazer esse lance aqui, ó, que tá descendo, nós vamos fazer três correntinhas e um ponto baixo. Que daí, ele vai puxar e vai fazer o detalhe. Então, três correntinhas. Vim aqui no meio daquelas duas correntinhas que a gente fez embaixo. Puxei um ponto baixo. E mais três correntinhas. Uma, duas, três. E um ponto alto aqui no meio. E aí, sim, a gente puxa três correntinhas pra fazer o picôzinho. Tenho três. Venho aqui na primeira, na barriguinha dela, puxa. E duas laçadas na agulha. Fechei. Dou uma laçada, mais um ponto alto. Três correntinhas e um ponto baixo. Ficou. Três correntinhas, laçada, ponto alto. Se você tem dúvida, vai olhando pra trás, como é que tá. Daí, você já sabe que você fez um ponto alto, um picô, um ponto alto, três correntinhas. E aí, assim, você consegue ir seguindo o resto. Você não precisa ficar indo e voltando no vídeo todas as vezes. Então, de novo. Três correntinhas. Pega aqui na primeira. Juntou. Fechou. E um ponto alto. Certo? Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Laçada, ponto alto. Um picôzinho. Um, dois, três. No primeiro. Vem cá. Puxou dois. Juntou. E eu vou fazer mais lento no próximo. Um, dois, três. Ponto baixo. Um, dois, três. Ponto alto. E três correntinhas. Entra no meio. Puxa. Deixa dois. Puxa. Fechou. E aí, você segue assim até o final. E essa daqui já é a nossa última carreira. É bem rapidinho de fazer. Caso você erre, volta. Desmancha tudo, né? Todo mundo sabe como é que desmancha, né? A gente segura aqui e vai puxando que o ponto ele vai correndo. E aí é só você desmanchar quando você errar. Então, aí você entra com a agulha de novo e segue da onde você parou. Então, eu vou voltar aqui no meu. Três correntinhas, peguei na primeira, duas laçadas, fechei o picô, laçada, ponto alto. E aí, é só mandar bala até o final, que eu volto com vocês pra gente fechar essa terceira carreira. Bom, gente, já chegamos aqui no final. Não se preocupa se parece que o crochê tá torto, é normal. A hora que a gente for esticar ele no aro, a gente vai ajeitando ele. O bom desse aro, ele ser redondo, ele ser de acrílico, que é muito fácil da gente correr essa linha por aqui pra ajeitar. Em alguns outros aros é um pouquinho mais difícil. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, ensinando vocês a trabalhar com o aro. Revestir o aro de acrílico, revestir um aro de MDF, por exemplo. Que eu sei que é uma coisa que vocês me pedem muito lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita. É arroba gabirubiateliê. Lá eu vou sempre postando dicas, tô sempre compartilhando dos bastidores do crochê que eu tô fazendo. É super legal, a gente sempre bate papo, sempre esclarece dúvida. Eu tô sempre presente por lá, então é fácil de vocês me encontrarem. Então vamos seguindo aqui no nosso crochê. Cheguei no final, eu vou juntar aqui na última carreira, são três correntinhas. Peguei o ponto baixo, juntei aqui, escapou. Mais três correntinhas e eu vou arrematar. Lembra que eu falei que no começo ele tinha ficado um pouquinho esquisito? Agora ele não vai ser mais esquisitinho, tadinho. A gente vai contar aqui três. Aqui no pezinho do picô, a gente já tem uma correntinha. E eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E tcharam, nem parece que era uma correntinha antes, tá vendo? Ficou perfeito. E como nós encerramos nosso trabalho, fez uma laçada aqui, puxou uma correntinha, corta essa ponta e puxa. Puxa o nozinho pra ele não ficar tão aparente, pra não parecer que tem começo, meio ou fim na sua mandala, que ela é uma coisa só. E vira o trabalho do avesso. Tá vendo que aqui, ó, eu acho ótimo quando a gente faz o picôzinho, porque ele fica no lugar certinho pra gente esconder a linha, ó. Peguei, puxei e escondi. Agora eu dou uma voltinha nele. Vou pegar do outro lado, devagarinho. Eu gosto sempre de pegar entre o dedo e o outro, que daí a linha fica mais firme. Eu vim aqui atrás nesse ponto alto e vou puxar. Aí. Pra quem é crocheteira das antigas, vocês perceberam que eu não fiquei virando trabalho. Por quê? Como a gente faz uma mandala, é muito interessante que todo o verso fique de um lado e que todo o avesso fique do outro. Pra ficar um padrão no crochê. Então, se a gente fica virando muito, tem um lado que fica assim, mais gordinho, tem outro lado que fica mais retinho. Eu prefiro deixar um padrão. Ele todo de frente de um lado e ele todo do avesso do outro. Porque assim, por exemplo, se você vai pendurar a sua mandala e ela vai ficar assim, girando, não parece que ela tem avesso ou verso. Ela fica certinha. Certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos pro arremate. Deixa eu só tirar essas linhas daqui pra ficar mais fácil da gente enxergar. Vou tirar essa mandala também. Então, aqui, ó. Tô com várias pontinhas de linha. Como a gente já foi escondendo, isso facilita nosso trabalho. Então, como que eu vou fazer agora? Aqui do Círculo Mágico, pra que esse fio não corra e ele abra de novo, eu vou ter que puxar essa pontinha. Eu sempre faço isso no final. Então, eu vim aqui, ó. Eu não gosto de puxar ele na correntinha, porque eu acho que fica meio esquisito. Então, eu venho no primeiro ponto alto, entro aqui no meio, puxo e escondi. Certo? Tá dentro. E aí, ó. Aqui eu já tenho certeza que ele não vai correr mais. Eu vou cortar. A minha tesoura tá cega. Usem tesouras afiadas, porque essa minha aqui, eu comprei na Daiso, gente. E ela... Já faz uns dois anos já. Ela tá bem... Bem ceguetinha já. Mas eu gosto dela. E aí, eu vou abrir minha cola. E vou apertar. Gente, eu fui tentar o negócio com a caneta, ficou tudo verde, o negócio azul. E aperta até sair a colinha. Só com um pinguinho. E aí, ó. Com a própria boquinha aqui da cola, a gente já vai passando assim, ó. E vai escondendo. Porque com a linha de algodão, a hora que a gente molha ela com a cola, a fibra dela abre. E quando essa fibra abre, a gente já consegue ir escondendo. E aí, ó.